Nosso decore traz uma varanda maravilhosa e acreditem, se puder, de um apartamento. Vocês vão imaginar que é uma casa, mas não é uma casa. Um projeto das arquitetas Alessandra Petean e Vânia Carrascoza. Um oferecimento do espaço Zen e Lazer, que traz todos os móveis da área externa e um spa maravilhoso. É agora! Meninas, parabéns! Projeto maravilhoso! Parece mentira que nós estamos num apartamento. Sim, Lelinha, parece mentira mesmo. Foi uma proposta de um apartamento garden que chegou pra gente com a ideia realmente dessa integração e a gente adotou uma arquitetura tropical pra ele. Com a ideia realmente de ter essa parte externa interagindo com a área interna. Então foi muito bacana trabalhar aqui. Amém! Maravilhoso! Agora conta uma coisa pra mim. Aqui eu vejo que nessa área da churrasqueira vocês fecharam. Isso já era assim ou é um projeto de vocês? Não, é um projeto nosso. A gente fechou pra dar uma privacidade também, quando ela quiser ficar só nessa área. Mas as portas se abrem e integram com o ambiente externo. Maravilhoso! Que nós vamos pra eles. Agora conta pra mim. Eu tô vendo que as cores aqui, muito bem ambientado. Os móveis aqui são espaços em lazer? Sim, são espaços em... porque eles têm uma linha toda pra área externa, né? Então isso pra gente foi muito bacana trabalhar e essencial, inclusive, na proposta. Porque à medida que essas portas abrem, a gente tem essa área muito integrada e que conversam, né? A linguagem do mobiliário. Então tanto dessa área da varanda fechada, quanto da área externa, todas do Espaço Zen. É, isso é super importante, né gente? Essa dica do móvel da área externa é fundamental. Não adianta a gente querer pegar o móvel da sala do living e levar pra fora. Isso, não, não adianta. Então aqui a praticidade pra isso também foi a pedido da cliente. Ela quer um mobiliário prático, onde ela não precisa ficar removendo, né? No dia a dia. Então foi aí que a Espaço Zen, assim, entrou junto com a gente inteiramente, né? Que legal! Vamos lá pra fora. Nós escolhemos um fim de tarde pra gravar. Que é justamente pra trazer pra vocês esse ar da varanda do dia e da noite, né? A gente tá aqui no entardecer maravilhoso e vamos pegar um golinho desse spa anoitecendo. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Meninas, vocês montaram aqui praticamente um living. É um living, Lelinha, é isso mesmo. E a composição ficou linda, linda. Você tá aqui, vem cá pertinho. Você tá todo mundo aqui pertinho pra gente poder ver essa composição. Tá muito usando agora, muito em ato essa composição de mesa de centro? Sim, sim. A mesa, inclusive as alturas, né? A altura dela baixa, compõe bem com o sofá também. Você vê que o sofá também tem uma linha baixa, o encosto já é uma linha mais reta, não é tão alto. Então a altura das mesas também não interfere no restante do ambiente, né? Isso favorece pra integração do ambiente. Então a proposta aqui, pelo fato de ser um ambiente pequeno, a gente conseguiu ambientar de várias formas, né? A gente tem vários ambientes num ambiente só. Gente, impressionante o que vocês fizeram com essa varanda, é uma coisa linda. E esses aqui, por exemplo, você pode ter num sofá, então, numa área aberta? Pode, pode. Inclusive, esse é um recurso que a Espaço Zen traz pra gente, né? Inclusive, tem as capas de proteção, caso o cliente queira. Então esse perfil de imobiliário, exclusivamente pra área externa, hoje tá muito forte, né? Nos nossos projetos, inclusive. Adriano, sonho realizado. Isso é que a gente vê com esse spa aqui. É verdade, Lelinha. É um projeto maravilhoso das duas arquitetas. Acabei, no final, indicando, ajudando na indicação do produto, porque aqui é uma situação um pouquinho diferente, né? A gente transformou um apartamento numa casa. É evidente que aqui nós temos algumas limitações, né? Então, a gente não conseguiria uma peça enterrada, porque aqui nós temos uma laje. E também nós temos um fator limitante, que é a altura do muro. Então, esse spa foi uma peça coringa que casou certinho com o projeto delas. Porque eu não posso ter um deck muito alto. Então, é um produto que fica à meia altura e tem um visual maravilhoso, né? Essas laterais em acrílico. Então, quando eu apresentei essa peça pras arquitetas, adoraram, já ajustaram no projeto. E aí, fizemos toda a execução. Parabéns, Adriano, pelos produtos, pela qualidade do que você proporciona. Mas, independente do sonho, vocês têm uma solução sempre? Com certeza, Alinha. Essa foi uma oportunidade muito bacana para nós, onde a gente pôde mostrar aí vários produtos e serviços. E nossos parabéns aí às profissionais. São verdadeiras artistas que idealizaram toda essa área. Agradecer ao cliente também, tá? Pela confiança. E aproveitando, estendendo o convite a todos vocês para conhecer a nossa loja, conhecer os nossos produtos, nosso serviço. Vem tomar um café conosco, eu tenho certeza que não saem daqui sem fazer negócio conosco.